Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao vídeo de hoje. E o tema do dia é Como liderar mesmo quando você não tem autoridade formal? Imagina você, alguém que de repente assume um projeto e nesse projeto vai ter que participar, terão que participar várias pessoas da empresa, como o diretor de uma outra área, gestores de outros departamentos, a equipe de outras pessoas. Então você vai precisar que essas pessoas trabalhem em conjunto, te ajudando a realizar uma missão, mas nenhuma delas responde diretamente para você. E aí, como lidar com esse tipo de situação? Imagine um gestor de um projeto que tenha que engajar pessoas de outros países, ele esteja aqui no Brasil, mas dentro desse projeto irão ajudar pessoas de vários lugares do mundo, como da Holanda, pessoas da Itália, pessoas da França, do Japão, do Vietnã, dos Estados Unidos, do Chile, e você vai ter que coordenar todo mundo à distância para que todos possam dar a sua contribuição neste projeto. E nenhum deles responde diretamente para você. Ou seja, você não é o chefe direto de ninguém. Como inspirar? Como liderar nesses casos? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Dar algumas dicas aqui do que você pode fazer para melhorar o seu nível de liderança quando você não tem autoridade formal. A primeira coisa que eu gostaria que você compreendesse é que existem dois tipos de autoridade. A autoridade formal, que vem da posição que você ocupa na empresa, ou seja, você é chefe de alguém, imediatamente você tem autoridade formal sobre essa pessoa. As decisões que você toma poderão impactar diretamente na qualidade de vida delas. Ou quando você tem autoridade pessoal. A autoridade pessoal é o seguinte, você é uma pessoa que as pessoas gostam tanto, admiram tanto, que elas vão seguir aquilo que você está propondo por causa de você, por causa do seu preparo, por causa da sua capacidade, porque você sabe envolvê-las. Então, neste vídeo, nós vamos trabalhar com essa autoridade, que é a autoridade pessoal, que ela vem da sua capacidade de influenciar. Aliás, cada vez mais dentro das organizações, onde você tem pessoas muito preparadas tecnicamente, de diversos setores, que precisam trabalhar em conjunto, a habilidade de influenciar, ou seja, uma capacidade de exercer influência sobre outras pessoas, passa a ser a capacidade fundamental, essencial, para o desenvolvimento das atividades no dia a dia. Nós temos aqui na Nortes um curso chamado Maestria e Influência. São cinco dias em um hotel fazenda, onde as pessoas ficam trabalhando como se tornarem mais influentes. E o resultado no dia a dia, depois, é incrível, porque realmente, cada vez mais nós teremos que influenciar os nossos chefes, ou os superiores, outras pessoas de outras equipes, às vezes, se você trabalha numa multinacional, pessoas de outros lugares do mundo. Então, saber influenciar, passa a ser aqui o ponto central. Por isso que eu quero te dar cinco dicas de como você vai aumentando o seu poder de influência quando você tem um projeto que você precisa realizar e precisa de pessoas que você não tem a autoridade informal. Então, vamos lá. Os cinco passos. Primeiro passo, você tem que construir uma visão inspiradora, uma visão que inspire todas as pessoas. Gilberto, mas como eu faço isso? É muito simples. Você conversa com cada uma delas, descobre o que é importante para elas e pensa, como é que eu posso construir uma visão onde todos possam se beneficiar? Onde todos possam perceber o quanto eles vão crescer, o quanto eles vão aprender, o quanto eles vão agregar de valor para a empresa, às vezes para a humanidade, por meio do serviço que a empresa ou produto que a empresa oferecerá no mercado. Então, é importante você parar, pensar e construir uma visão que inspire todas as pessoas envolvidas. Segundo passo, você precisa ser o exemplo da pessoa e do comportamento que você gostaria que os outros fossem durante o projeto. Se você quer que as pessoas sejam colaborativas, que elas lidem com situações de estresse, com leveza, que elas aprendam com alegria, é importante que você seja, no dia a dia, o exemplo de uma pessoa assim. Ou seja, a forma como você interage com as pessoas seja colaborativa, seja leve, seja alegre. Então, você precisa personificar o comportamento que você gostaria que os outros emitissem durante a execução do projeto. O terceiro passo é convidar as pessoas para cocriarem com você tudo que for possível. Se o projeto já foi definido pela empresa, o projeto é esse. Mas, como fazer cada ação do projeto? Em que cronograma, em que tempo a gente consegue realizar isso? Construa com as pessoas. Compartilhe com elas algumas tomadas de decisões. As pessoas sempre estarão mais dispostas a colaborar e contribuírem quando elas são parte da ideia, daquilo que está sendo criado. Então, mesmo que a ideia, o projeto esteja definido pela empresa, o como vai ser realizado, você pode compartilhar e cocriar com as pessoas. Isso é fundamental. Esse é o terceiro passo. Incluir as pessoas na cocriação das ações, das decisões, do cronograma. Isso vai ajudar muito. O quarto passo é o estofo emocional. O que é estofo emocional? É como se fosse um depósito de emoção que você tem que te dá a paciência necessária para conversar várias vezes com a mesma pessoa sobre o mesmo tema para ajudá-la a fazer aquilo que ela ainda não conseguiu fazer, para estimulá-la a fazer aquilo que ela ainda não conseguiu fazer. Por muitas vezes, você vai ter que lembrar todo mundo da visão, relembrar o que eles vão aprender. Você vai pensar assim, poxa, já falei dez vezes com essa pessoa sobre isso. Pois é, estofo emocional é você ter a energia para falar décima primeira, décima segunda, décima terceira, até que a pessoa compreenda e comece a fazer parte realmente do projeto. Mas falando com carinho, falando com leveza, falando como alguém que está ali para estimular e apoiar. Isso é o estofo emocional, é o que vai te dar maturidade, ou seja, isso vem da sua maturidade emocional. O quinto e último passo é celebrar o progresso. porque na medida que as coisas começam a acontecer, é importante você evidenciar para todos aquilo que está progredindo. Como fazer isso? Você pode enviar um e-mail descrevendo o que progrediu para todos, agradecendo e parabenizando todos os envolvidos. Você pode, quando é possível, reunir essas pessoas em algum lugar e falar ao vivo com elas, mesmo que seja cada um em um país diferente. Você pede para cada um pegar um guaraná, ou uma fatia de pizza, uma fatia de bolo, se reunir em um determinado horário, todo mundo se conecta e você faz uma mensagem de agradecimento, todo mundo fala alguma coisa. É uma forma de mesma distância você incluir todas as pessoas no projeto. Outra coisa que você pode fazer também é contribuir quando você está no mesmo país e pode reunir as pessoas, a cada quanto de tempo que uma boa parte do projeto é concretizado, você reunir essas pessoas, fazer um rap, conversar com elas, agradecer uma a uma, isso tudo ajuda a celebrar o progresso. Por que isso é importante? Você informa para as pessoas o seguinte, olha, você está progredindo, você está nos ajudando e tem alguém observando isso e eu estou evidenciando isso para a organização. Então, com esses cinco passos iniciais, você consegue já fazer uma grande diferença. Crie uma visão inspiradora para aquilo que você precisa realizar, você precisa ser o exemplo do comportamento que você quer ver nas pessoas, traga as pessoas para cocriarem a estratégia contigo, aquilo que for possível da estratégia, prazo, etc. Lembre-se de manter o seu estofo emocional em alta para você falar e reconversar quantas vezes forem necessárias até as pessoas entenderem a importância da participação delas nesse projeto e estimule as pessoas a perceberem o que está progredindo. Ajude as pessoas a perceberem o progresso. Seja muito generoso ou muito generosa na forma como você reconhece as pessoas. Reconheça o que elas estão fazendo e reconheça o quanto elas estão contribuindo. Com esses cinco passos, eu tenho certeza que mesmo que você não tenha a autoridade formal, você vai começar a construir a autoridade pessoal. Você começa a ser uma pessoa que as pessoas gostarão de trabalhar contigo. Essa é a dica da semana. Espero que algum desses passos possa te ajudar no seu dia a dia. Talvez você possa reassistir o vídeo e pensar assim, de zero a dez, como é que eu estou na visão inspiradora com a minha equipe hoje? De zero a dez, como é que eu estou hoje como sendo um exemplo do comportamento que eu quero ver nas pessoas? De zero a dez, o quanto eu estou cocriando com as pessoas que trabalham comigo nesse projeto? De zero a dez, o quanto eu tenho estofo emocional para repetir, repetir, repetir quantas vezes for necessário com as pessoas até que elas entendam a importância do que elas precisam fazer dentro desse projeto? E de zero a dez, o quanto eu estou celebrando o progresso? Faça o checklist, dê uma nota aí de zero a dez e crie um plano de ação para aquilo que você acha que pode melhorar ainda mais. Essa era a dica da semana. Quem sabe você conhece alguém que precisa desse conteúdo, quando envia para essa pessoa, assim a gente cumpre o objetivo desses vídeos semanais que é chegar no maior número de pessoas possível pelo mundo, fazendo a maior diferença possível na vida delas. Até quarta-feira que vem, um grande abraço.